Tem que ser, não é muita dúvida. 30 toneladas. Ação, ação, tem que ser, tem que ter material. Então o que é que chegou, João? Chegou mais placas de gesso e mais material para essa gente, para servir essa gente aí. Ei, aqui na zona industrial, te afirmo e é normal, te digo do coração. Para bem melhorar a nossa terra, temos o ar de pedra, materiais de construção. E se quiseres poupar dinheirinho e estar em casa no quentinho, no inverno e no verão, visita o ar de pedra, serás aconselhado pelo amigo João. Bom dia amigos, bom dia a todos. É verdade, nem sempre é sol, todos os dias na Ilha Terceira também chove. E tem chovido algumas cozinhas. Já pá, isso agora, vamos, já estamos entrando na primavera, mas sabem como é, Abril leva as peles a cortuir, como diziam os antigos. E cá estou eu passando aqui em frente à igreja da Vila Nova, das Lajas, das Lajas. E é assim, pá, aí vamos agora a caminho aqui, Sombras, vou porquê acima, vamos passar aqui na freguesia. E depois vou ao encontro do meu amigo Lionel e do meu amigo João Neves, que a gente vai, vamos ao cozido, vamos comer uma coisinha. Falta um quarto para o meio-dia. E cá vamos aqui passando. E aproveitei para filmar, para vocês verem aqui a nossa terceira. E vamos já aqui por Sombras. Olha bem, Sombras, então vou meter aqui uma mosquinha do meu amigo João Marques. João Marques, que é aqui desta freguesia. E o João e o Fernando. E cá vamos. E o João e o Fernando. 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 Bem, e ao terminar mesmo aqui a música, eu vou virar aqui à direita, vou virar aqui à direita, antes de seguir o caminho para a Via Rápida, porque o João Marques e o seu irmão Fernando viveram aqui, viveram aqui e com certeza que eles ao verem esta rua, isto era pedra, era terra antigamente, os seus pais, a sua família, quantas, quantas vezes andaram aqui para baixo e para cima, nesse caminho de pedra e de terra e quantas brincadeiras, quantos trabalhos, quantas recordações e memórias aqui do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus avós, dos vizinhos que aqui viviam, enfim, não havia coisas como há hoje, não havia o materialismo, mas havia a infância, a esperança da vida, a esperança do futuro, não é? E com certeza, amigo Fernando Marques e João, vocês têm com certeza muitas e muitas recordações da vossa família, dos amigos, dos vizinhos que aqui viviam, isto está muito diferente daqueles anos, porque a partir do sismo, isto foi tudo modificado, essas casas reconstruídas e outras casas novas, enfim, mas, de qualquer forma, foi aqui neste lugar que os vossos pais passaram aqui dezenas e dezenas, centenas e milhares de vezes, e vocês também, quando se ia para o golfe, quando ia para a escola, enfim, e recordações, aqui, chegava-se aqui fora, aqui ao caminho, aqui ao largo, brincadeiras com os amigos, opa, era tanta coisa. Bem, e agora vão ao caminho aqui da Via Rápida, mais uma cançãozinha, então, aqui com o nosso amigo João Marques. Sorri a vida, sorri, sorri, há muita força dentro de ti, não vais agora desanimar, Sorri a vida, contigo ao par, sorri a vida, sorri, 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 há muita força dentro de ti, não vais agora desanimar, sorri a vida, contigo ao par. Foi ao supor do meu país, e lá não deixa passar o par, foi ao supor do meu país, e lá não deixa passar o fome, é porque hoje estou feliz, é para vocês esta canção. Sorri a vida, sorri, sorri, há muita força dentro de ti, não vais agora desanimar, sorri a vida, contigo ao par. Alô, velhinho abandonado, não olhes para a frente, não olhes para o lado, É verdade, o seu amor existe, mas amanhã não vais ficar tão triste. Sorri a vida, sorri, sorri, há muita força dentro de ti, não vais agora desanimar, sorri a vida contigo ao dar. Sorri a vida, sorri, sorri, há muita força dentro de ti, não vais agora desanimar, sorri a vida contigo ao dar. E cá estamos já na Via Rápida, isso está concorrido, isso está concorrido, bem, isso é aquela estrada que liga Praia Angra, Angra Praia, onde o aeroporto, quem sai do aeroporto, vem logo aqui também nesta estrada e então devia-se até, as autoridades deviam pôr aqui mais flores, isto mais colorido, mesmo para o turismo, isto é uma estrada, digamos, a porta de entrada e então devia estar aqui mais assiada, com mais cor, hortensias e outras árvores, outras plantas bonitas, tem aqui algumas agora que dão um coloridozinho, aqui umas cores de rosa, mas, epá, mais flores, isso fica logo, dá logo lindeza à nossa terra, a nossa terra tem que ser colorida, florida, bonita, não é só dizer que quer turismo, a gente temos que preparar as coisas para receber o turismo e ter beleza, ter beleza, bem, e agora, eu não sou político, nem sou padre, mas, enfim, a gente tem as nossas ideias e cá estou eu já, aqui com o nosso amigo Lionel, ao volante, e com o nosso amigo João, o pessoal vai conversando e a gente vai comer uma coisinha, isto aqui, para aqui está mais nublado, como podem ver, está mais nevoeiro, aqui para estes lados de Angra, não há muito dia que está dessa maneira, mas lá, de vez em quando, lá uma vez ou outra, de inverno, e agora nessas alturas, lá aparece um nevoeirozinho, mas pronto, a gente, a gente vai dentro de carro, vamos consulando, que antigamente andava era a pé e a gente avançava sempre, era sempre para a frente daquele caminho, bem, e cá vou eu, aqui conversando com a malta, e mais do que, mais do que a comida, a gente gosta deste, de se juntar para conversar, o que é a vida, a vida não é, como diz a Emily, a vida não é só trabalhar, a vida não é só trabalhar, e então, a gente, olha aqui para baixo, está melhorzinho, e vamos, vamos comer um cozidinho, um acepoinha, pá, que a gente gosta, e é bom, pá, é bom ter estes momentos, olha, o Lionel está aqui já a dar os seus projetos para aquele palco, aqueles palcos, o Lionel gosta muito, fica entusiasmado, para o grande cantor ir para estes palcos, enfim, sabem como é, em grande ação, em grande ação, e o Lionel está sempre com os projetos, aqui o criador da Abelhinha, ele cria a Abelhinha, mas também, também ainda vai começar a criar palcos, palcos para os artistas, bem, e cá vamos, cá vamos, os três entrando aqui, hoje é o dia de cozido, é a sexta-feira, é a sexta-feira, aqui no Bota que tem, temos chacharros hoje com cebolada, eu gosto mais da sem cebolada, só uns charrinhos mais sequinhos, mas pronto, hoje é com cebolada, temos batata cozida, temos batata doce também, temos cenoura, temos o repolho, temos chouriço de sangue, temos chouriço de carne, temos cara, enfim, temos aqui carne de porco, carne de vaca, e enfim, olha, o pessoal, eu vou comer uns charrinhos, mas o João, o João e o Lionel, eles já estão, eles já, eles gostam de, bem, deixam o pratinho, eles gostam disto, eles gostam disto. Epá, aí é assim, olha, e vamos passando, de uma vez de uma maneira, outra vez de outra, aqui esses dias na Ilha Terceira, uma vez trabalhando, outra vez gozando, outra vez passeando, a minha vida é assim, pá, isso o que é que a gente está a fazer? E temos que viver com alegria, porque o mundo tem tanta tristeza, tanta desgraça, para aí, que dias, pá, que dias, pá, tal pena, e a gente devia estar aí todos com alegria, uns com os outros, pá, sendo amigos uns com os outros, que isso a vida é uma passagem, não é? Isso é, apá, isso a gente fica velhinhos num instante e depois vai lá para baixo e acabou-se tudo. Por isso, apá, há que viver, há que viver. Não, o Leonel está, olha como ele está contente, a coisa vai, oh, se vai, se vai. Ela agora avisou também, havia mais agente, oh, vamos, tem que ser, uma vida não é só trabalhar, sabe como é, vamos... Aqui é que as senhoras trabalham, aqui é que fazem aqui esse bom cozido, e aqui é que fazem aqui a boa comida no bote que tem, é ou não é? É. A senhora aqui é cozinheira? Sim, senhor. Parabéns, a senhora é uma cozinheira profissional. Obrigado. Por isso é que o pessoal adora, não é? E temos aqui este senhor que é o boss, o boss. Tira a máscara. O senhor tomou conta agora desse empreendimento aqui de volta que tem há, o que há poucos meses, não é, fã? Sim, seis, não é? Seis meses. O senhor é mesmo aqui, natural daqui dessa zona? Sim, sim, natural de corpo santo, criado em São Mateus. São Mateus. E é emigrado também nos cetetes, não é? Três e três anos. Trinta e três anos e voltou, quer dizer, tem sempre aquele amor à sua terra, não é? Sim, sim. Gosta, gosta. Gosto muito e gosto muito desse ambiente. Portanto, já me apercebi que o senhor também tem muitos amigos, muita gente conhecida aí na América e no Canadá. Sim, sim. O senhor também fazia parte daquelas... A gente sempre. Daqueles eventos portugueses, sempre fez parte daquilo. Sempre envolvido na comunidade, de um lado do outro, sempre. Então, e então, quando vierem aqui o nosso pessoal, venham fazer uma visita aqui a este senhor. Uma visita gigante, temos aqui de braços abertos, prontos a fazer o melhor. E, olha, o Sr. Nunes, manda-lhe um abraço, ontem-lhe falou comigo. E, olha, o Sr. Nunes, eu já falei aqui com o homem, um homem que está sempre pronto para colaborar também nas festas. Ele já sabe como é. E, assim, olha, um abraço, então. Bem, e depois de falar aqui com este senhor que é o proprietário, olha aqui umas papinhas também, também se come, também se come. E, para arrematar o resto... Olha, olha como eles estão aqui, hã? Oh, parece, parece dois cardeais. É, eles gostam. E eles agora... Eles estavam a falar um com o outro tanto, mas eles agora não estão para muitas conversas. Eles estão lá a chegar, bem. E, bem, amigos, olha, e depois deste bocadinho cá vamos. O tempo está aqui meio esquestinho. Epá, mas pronto. E agora vamos, agora depois de descansar, vamos meter mais um bocadinho ao trabalho. E é assim, é uma é assim a vida aqui. Ora, espero que vocês aí por fora estejam todos ok, todos numa boa também. Força pessoal, que é para a gente depois a gente se encontrar aí neste verão, se Deus quiser, aí na nossa, aqui na nossa querida terceira. Um grande abraço. E agora vim aqui ver também, ele tinha saudades minhas, pediu-me, telefonou-me e cá estou eu, aqui ao padre Vasco da Gama. Ele está aqui que é um fadista. Um abraço a todos. Fiquem bem e fiquem bem e fiquem na grança de Deus por todo o mundo. Recebe com amizade um abraço de saudade deste amigo da terceira. E agora vim aqui. Pensada, recebe com amizade um abraço de saudade deste amigo da terceira. Amém.